Oi meus amorinhos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui meio leãozinho. Pra quê, hein? Pra quê? Me fala aí. Pra quê que eu vim com esse cabelo assim, ó? Porque hoje é dia de tutorial de cabelo, de receitinha caseira, que eu testei junto com vocês, não tinha feito antes. Vi na internet e falei, vou fazer junto com elas pra ver se serve. Tá? Essa receita eu peguei do canal da Cabelo de Rainha, Júlia Dorman, é assim que fala? É assim o nome dela? É isso, mas eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, tá? Porque essa receita eu peguei dela, então os créditos é dela. E eu vim testar aqui com vocês hoje. Então eu mostrei toda a receitinha. Eu fiz uma adaptaçãozinha aí com um creme. Ela usou um creme de mandioca. Eu usei um outro creme, porque eu não tinha aqui um creme de mandioca. E eu falei, ah, não vou na perfumaria comprar. Eu resolvi fazer de última hora, eu falei, ah, não vou comprar. Vou fazer com o que eu tenho aqui em casa. E vocês vão ver o resultado. O meu cabelo, ele tá do jeito que eu sequei, tá? Bati o secador. E ele ficou desse jeito. Eu não sei se vocês vão ver aí. Então por isso que as pontas estão meio assim, ó. Porque é loiro, né, gente? É complicado manter o loiro sempre muito bonito. Mas isso aqui é o resultado real. Tá? Olha aqui esse cabelo aqui, ó. Ó, ó, ó. Meio enrolado, meio liso. É resultado real que eu vim aqui trazer pra vocês. E vou contar pra vocês no final do vídeo. Se valeu a pena, se foi bom. Quanto mais ou menos eu gastei nessa receita, gente. Porque receita caseira é tudo na vida, né? Eu tinha tudo aqui em casa, só precisei comprar um item. Que vocês viram... Gente, deixa eu amar isso aqui. Pelo amor de Deus. Não tá nem, não tá rolando. Ai, pronto. Então eu só tive que comprar um item no mercado. E vocês vão acompanhar o passo a passo, tá bom? Então, se vocês quiserem saber como que eu fiz essa hidratação, barra mini reconstrução. Porque a Júlia, ela considera também como uma mini reconstrução. É só vocês continuarem assistindo o vídeo. Vem! Meu cabelo todo horroroso, todo funinhadinho. Mas estou mostrando pra vocês. Pra vocês verem como ele estava seco. Estava sem vida, sem brilho. Pra vocês verem o resultado final. Vamos precisar de mel. E nós vamos usar uma colher somente. Bepantol. Uma tampinha dessa do Bepantol mesmo. Queratina líquida. E eu dei 5 pumps dentro do potinho. Máscara, eu usei a Silicomix, que é pra esse propósito. Pra reconstruir o cabelo. Se vocês não tiverem a Silicomix, não tem problema. Use o que vocês tiverem em casa. Mas desde que seja para reconstrução. Agora eu vou misturar bem, tá? Essa mistura até ficar numa consistência de condicionador. Para lavar o cabelo, eu optei pelo shampoo Seda Recarga Natural. Porque ele é um shampoo transparente. E eu sinto que ele limpa bem mais o cabelo do que quando eu uso um shampoo branquinho, que tem alguma cor. E ele deixa também o cabelo bem mais levinho. A minha misturinha, né? Que eu fiz no começo do vídeo, que eu mostrei pra vocês. Vou passar por todo o cabelo e vou enluvando. Mexa por mexa, massageando. Pra que penetre bem nos fios e o resultado seja bom. Coloco a toca térmica no cabelo. E deixo agindo por 3 minutos, que é o tempo que a máscara pede. Após retirar a máscara, eu vou finalizar com o condicionador. E eu uso esse pra vocês que eu estou mostrando. Apenas na ponta do cabelo. Eu não deixo nem um minuto no cabelo e já retiro também. Música Hora de pentear essa juba toda. E olha como tá fácil de pentear. Não tá embaraçando. Essa parte foi bem tranquila, como vocês podem ver. Hora de secar o cabelo. E verificar o resultado final. Vocês estão curiosas? Então aguardem. Música E esse foi o resultado final, gente. Meu cabelo tá bem macio, tá bem maleável. Deu um brilho também no meu cabelo. Não sei se vocês conseguem ver isso durante o vídeo. Mas eu adorei. E vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho com vocês. Música Bom gente, então esse foi o vídeo de hoje. Algumas não, né? Não sei. Eu gostei muito. Meu cabelo tá bem hidratadinho. Tá bem macio. O volume dele tá um pouquinho mais baixinho. Queio que seja por conta de todos os produtos que eu usei e tudo mais. Eu não estou de chapinha. Eu só bati o secador assim. Do jeito que vocês viram e meu cabelo ficou. Então se eu começar a mostrar muito pra vocês, vocês vão ver que tem partes enroladas. Tem partes que não estão tão bonitas. Eu faço progressiva. Tenho que um mês e meio que eu fiz a progressiva. Então como o meu cabelo ele é... Meu cabelo é cacheado ou enrolado? Não sei. Meu cabelo é... Eu acho que meu cabelo é cacheado. Então a raiz começa a aparecer. Não tem como. Mas assim, ó. Tá vendo? Se não ficar mostrando muito o meio do cabelo, a raiz do cabelo. Tá tranquilo. Consigo usar assim, ó. Sem chapinha. Hoje já é... Sei lá. Já devem ser umas 9 horas da noite. Eu não vou fazer chapinha. Mas amanhã quando eu acordar pra trabalhar. Eu geralmente dou uma passadinha assim. Porque como o meu cabelo é fininho, ele sempre acorda marcado. Mas... Do jeito que tá aqui, ó. Se fosse pra eu sair pra algum lugar, eu sairia tranquilamente. De repente eu só faria uma chapinha na franja, né. Porque tem uns enroladinhos aqui assim. Eu não gosto. Aqui assim, ó. Na lateral eu faria uma chapinha. Só pra baixar essas coisinhas assim. Tá vendo? Mas... No restante do cabelo eu sairia assim tranquilamente. E eu acho que a redução do volume... Quando eu falo redução do volume, gente. Não é que meu cabelo tava tipo mega super power blaster armado. Não. Um volume um pouquinho mais do que isso aqui. É... Então eu acho que eu... Que eu... Que deu uma reduzida do volume. E então eu sairia assim, ó. Tranquilamente. Tô olhando aqui no espelho. As pontinhas estão meio, né. Tipo... Assim durinhas assim. É... Mas enfim. Eu acho que eu sairia assim normal. Eu gostei da receitinha. Então eu indico pra vocês fazerem em casa. Tá? Todos os produtos, gente. Eu tinha aqui em casa. A silicone mix eu tinha aqui. Porque eu já uso tem um tempo. Eu já mostrei pra vocês em vídeo. É... A queratina líquida e tudo mais. Eu tenho aqui em casa. Então... Então como eu tinha todos esses produtos em casa. Eu só gastei 10 reais que eu tive que comprar o mel. Porque... Não é o item que eu costumo ter aqui em casa. Que minha mãe costuma ter. Então eu só comprei o... O mel. De resto, o Bepantol, a queratina, a máscara. Eu tinha tudo aqui em casa. Então... Né? Tranquilo pra mim. E eu gostei muito do resultado. Gente... Eu vou ficar passando a mão no cabelo. Daqui a pouco tá sujo, né. Daqui a pouco eu tenho que tomar outro banho pra lavar. E tipo... Pro cabelo ficar limpo de novo, né. Deixando que eu tô passando a mão. Mas realmente... Eu... Eu tô fazendo tudo isso, né. Querida. Olha isso aqui, gente. Para, Maria. De mexer nesse cabelo. Pelo amor de Deus. Para que esse tique de cabelo. Então eu tô fazendo tudo isso. Porque realmente meu cabelo tá macio. Eu gostei. E eu indico pra vocês. Vou tentar trazer mais receitinhas caseiras aqui pro canal, tá, gente. Porque eu vou... É a segunda receita caseira, na verdade, que eu faço. A primeira receita eu postei lá no Facebook. Então se vocês não tem o Facebook. Vocês estão perdendo coisas exclusivas que eu só coloco por lá. Eu fiz um videozinho de uma hidratação de maisena. Que também foi maravilhosa pro meu cabelo. Eu amei. Coloquei lá no Facebook. Não tem aqui no canal. Vocês estão perdendo. Então por favor, me edicione. E vou tentar fazer mais receitinhas caseiras. Pra ver aqui. Eu trago pra vocês. Pode ser que eu faça desse mesmo formato. Venha testar aqui junto com vocês. Ou pode ser que eu teste. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E depois eu trago pra vocês. Mas acho que assim é mais legal, né. Porque... Se eu gostar, vou falar pra vocês. Se eu não gostar, vou falar pra vocês também. Porque eu perdi tempo gravando o vídeo. Perdi tempo fazendo um monte de coisa. Então vou mandar o vídeo pro Arno se eu não gostar. Se eu gostar, tá bom? Claro que se eu gostar vale bem mais. Não, não. Com certeza. Então é isso. Meu povo. Chega de blá, blá, blá. Tá? Porque já tá tarde. O povo aqui em casa tá querendo dormir. Tá querendo assistir novela. E eu ainda vou editar esse vídeo. Então é isso. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.